Oi, passando para deixar meu apoio à IBC e à Comunicação Pública, à TV Brasil. A gente não pode aceitar, aliás, não pode aceitar nada que venha desse governo golpista. Eu, como moro fora do Brasil, há muito tempo não assisto TV, mas, quando passo no Brasil, não assisto Globo ou nada. Recentemente, eu descobri a TV Brasil, eu demorei um pouco para descobrir, até por morar fora, mas tem sido a minha principal fonte, uma das minhas principais fontes de informação, morando fora do Brasil e muito satisfeita com a qualidade da programação. E lembra, pensar que pode acontecer com a TV Brasil, com a IBC, o que aconteceu com a TV Cultura, é algo muito preocupante. A TV Cultura era uma referência para mim, simplesmente é impossível, enfim, do que ela se tornou. Mas, enfim, para reforçar que não se pode destruir algo tão importante num país que precisa de meios de comunicação democráticos, públicos, e que atendam ao interesse da população e não de uma família.